Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar um detergente de última hora. Acabou o detergente, não precisamos sair correndo para ir ao mercado. Vamos preparar um detergente caseiro. Para começar, nós vamos precisar de um litro de água fervente, um potinho de 250 gramas de sabão caseiro, ralado ou fatiado. Assim que a gente fatiar ou ralar o sabão, o pedacinho de sabão, nós colocaremos num vasilhame de 250 gramas sem socar, porque se a gente socar vai caber bem mais e o detergente vai ficar muito grosso. E uma colher rasa de sopa de bicarbonato, só isso que nós precisamos. Então, vamos acrescentar água fervente ou sabão já fatiado ou ralado. Sabão caseiro, pessoal. derrete rapidinho. Derreteu todo o sabão, vamos acrescentar o bicarbonato, que ajuda na limpeza das vasilhas, dos alumínios, das louças, plásticos, dando brilho e ajudando também a tirar toda a gordura. Pessoal, depois que o nosso detergente esfriou, ele engrossou e nós vamos acrescentar 100 ml de álcool. Este álcool vai ajudar o detergente a não babar, não ficar aquela aparência babenta. Vamos misturar, bem misturadinho. O álcool, ele corta toda a baba do nosso detergente. Olha que maravilha. E além, vai ajudar também na limpeza. E agora é só virar no recipiente, para a gente poder testar. Esse detergente rendeu um litro, um litro a nossa receita. Então, pessoal, o nosso detergente já está prontinho. Agora, vamos testar para ver como fica na limpeza das vasilhas. Então, tem uma vasilha com água, água limpa, nós vamos virar aqui na bacia. A consistência fica assim. Não pode ficar muito grosso, muito consistente, porque se não, ele engrossa mais, depois não sai nem do vidro. Olha, olha que lindo. Para lavar as vasilhas, lavar louça, alumínio, pia, as bancadas. Agora, vamos virar essa água e vamos testar na nossa pedra aqui. Aproveitar e já fazer uma limpeza geral. Fica maravilhoso o nosso detergente. Um detergente de última hora. Acabou o detergente, não precisa sair correndo para o mercado. Vamos preparar o nosso com apenas o sabão e o bicarbonato. E opcional o álcool. Olha que maravilha, pessoal. Olha, olha que maravilha, pessoal. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais uma receita de um detergente caseiro para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus.